Se eu só voltar aqui para o AdminProductController, se eu só fechar esse AdministrarProducts, que eu não preciso mais dele, e vamos trabalhar agora de novo aqui dentro desse Store. Eu estou chamando o MassFilter, e vou chamar produtos igual a new produto, no caso vai ser o produto model, esse produto model eu vou chamar lá em cima também, no caso o do administrador, e vou fazer uma pergunta, vai ser if produto creates, eu vou passar filter all. Esse filter all, o que que é? Eu tenho dentro aqui desse MassFilter, só vira aqui embaixo, eu tenho esse all, o que significa esse all? Isso aqui eu já mostrei para você. Se eu quiser pegar todos os valores de uma vez para poder cadastrar no banco de dados, eu utilizo esse all aqui. Vamos dar uma olhada para ver se é realmente verdade isso? Dá um DignDump, vou colocar aqui no filter, e vou chamar o all, deixar desse jeito. Agora, eu vou atualizar, eu vou colocar qualquer valor aqui dentro do produto, qualquer valor, qualquer campo aqui, eu vou colocar qualquer valor. Só vira aqui qualquer valor, qualquer valor aqui, qualquer valor aqui, na descrição também, e na garantia também qualquer valor. Cadastrar, apareceu aqui, coltiondeftmethod, o filter input, não existe dentro desse MassFilter, tem esse filter input. É, filter input mesmo, que eu vou trabalhar, filter inputs, se não me engano, é no plural. Então, eu vou voltar dentro de MassFilter, dentro de MassFilter, eu tenho o filter input, está vendo aqui, ó, filter inputs no plural, por isso que deu aquele erro. De novo, atualizar, continuar, e apareceu aqui todos os valores, está vendo? E está vendo porque também que eu coloquei lá no formulário, todos os campos, com o mesmo nome que eu coloquei lá no banco de dados? Porque ele já retorna com todos os valores certinho para poder cadastrar no banco de dados. Ó, produto nome, produto slug, valor, categoria, certinho. E agora, se eu vier e alterar a sequência desse daqui, ó, eu vou tirar esse produto nome, e vou colocar logo depois desse produto slug. Vamos ver o que vai acontecer, colocar uma vírgula, eu vou de novo aqui atualizar, lembrando que o nome aqui está aparecendo primeiro, eu vou atualizar, continuar, e agora o slug, ele veio primeiro, e depois ele veio o nome. Então, quando eu trabalho com o all, esse filter inputs, a sequência desse filter inputs, ele importa, porque na hora que eu for cadastrar agora aqui dentro desse create, eu vou ter que chamar os campos nesses valores aqui, nessa sequência aqui. Eu vou entrar aqui no produto módulo, e nesse produto módulo, eu não tenho create, lembra do create? Então, public function vai ser o create, e aqui dentro, como eu já tenho pronto também o create, eu só vou pegar, dar um ctrl c, e vou dar um ctrl v aqui dentro. O que eu preciso aqui em cima? Tem que ser obrigatoriamente, tem que ser um array, e vou chamar o attributes, no caso attributes, no plural. Estou chamando produto nome, slug, valor, categoria, todos os valores certinho, estou substituindo aqui embaixo. É só tirar esse eco attribute, porque eu estava fazendo um teste, e agora eu já posso fazer um teste aqui dentro, para ver se realmente está cadastrando. Então, se cadastrou com sucesso, no caso, se entrou dentro desse if, eu vou chamar aqui o flash message, nesse flash message eu vou trabalhar com add, nesse add vai ser mensagem produto, produto, nesse mensagem produto eu vou colocar cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso, e aqui vai ser do lado um success. Aqui embaixo vai ser um redirect, redirecionar, vai ser um redirect, redirect, e vou redirecionar para onde? Aqui para o admin produtos, barra, create, ponto e vírgula. Caso, não cadastrou com sucesso, eu vou tirar, vou colocar aqui, só colocar um return nisso aqui, para não precisar colocar um else, é só fazer uma cópia de tudo isso aqui, no ctrl c, ctrl v, mensagem produto, erro ao cadastrar produto. Aqui vai ser, erro ao cadastrar produto. Eu vou tirar esse success, eu não preciso dele, e aqui eu vou redirecionar certinho. E eu só vou colocar aqui também, lembra daquele persist input, persist, inputs, nesse persist input, eu vou chamar o remove, remove inputs, para remover todos os campos persistidos. Certo, agora eu vou fazer o teste de novo, eu também tenho que chamar esse mensagem produto, eu tenho que chamar aqui dentro. Agora sim, eu vou trabalhar com flash, aqui eu vou trabalhar, vai ser o flash, nesse flash vai ser o mensagem produto, e eu vou chamar o rw. Tudo isso daqui eu estou passando um pouquinho rápido, porque tudo isso aqui eu já expliquei para você milhões e milhões de vezes, nesse curso, eu vou atualizar, eu vou clicar em continuar, e apareceu o variável indefinida produto, no admin produtos controller, na linha 71, na linha 71. Vou voltar aqui, na linha 71, apareceu produtor, isso aqui tem que ser produtos, ou eu venho aqui e coloco produtor no singular lá em cima, daí você escolhe do jeito que você quer trabalhar. De novo, continuar, o flash message não foi encontrado, porque eu esqueci de chamar o flash message, esqueci de chamar o persist input, e esqueci também de chamar o redirect. Agora sim, de novo, continuar, apareceu que já existe um registro cadastrado por esse produto slug, por que apareceu isso? Porque quando estava dando aqui os erros, em algum momento ele cadastrou no banco de dados. Quer ver aqui? Eu vou voltar no banco de dados, eu vou dar um refresh, e olha o que apareceu aqui, apareceu isso daqui. Excluir, agora eu vou atualizar e fazer o teste novo. Colocar aqui, computador, computador, computador Dell. A categoria eu vou deixar a mesma, aqui o slug, computador Dell também, vou deixar assim. Opa, e aqui a marca eu também vou deixar isso, o valor eu vou deixar esse, vou deixar isso aqui, e a garantia eu vou deixar isso aqui também. Clicar em cadastrar, apareceu o persist input, não foi encontrado. Eu esqueci de chamar o persist input. Persist, ah tá, eu persist, faltou o T aqui no final, eu vou chamar ele lá em cima. Agora chamei, eu vou voltar aqui no banco de dados, porque eu sei que ele vai dar erro, porque cadastrou, olha aqui, ele cadastrou, então eu vou deletar, excluir, eu vou voltar, eu vou atualizar, continuar, e já apareceu aqui, cadastrado com sucesso, tá vendo? Mas isso aqui não apareceu do jeito que eu queria, não apareceu formatado certinho, com o verde no fundo, do jeito que eu queria. Por quê? Porque aqui, eu esqueci de fechar, e agora sim tá com R e W. Perfeito, deixa eu só fechar aqui, flash. Está certo, ah tá, é que o R e W também está fechando ali. Eu vou fazer um outro teste, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, e qualquer coisa aqui. Agora, cadastrar. Cadastrado com sucesso, perfeito. Se eu vier aqui no banco de dados, você vai ver que os dois produtos foram cadastrados, e agora, na listagem dos produtos também, vamos ver se os produtos estão sendo estados aqui embaixo, estão sendo estados aqui embaixo. E pode perceber que, como eu não cadastrei a CEPA Presente, CEPA Presente, CEPA Promoção, CEPA Destaque, todos os campos aqui, eles estão vazios. Então, agora, nessa listagem dos produtos, não é que eu clicar em qualquer um deles, ele vai ser preenchido automaticamente através do JQuery. Mas isso vai ser mais pra frente no curso. Então, estava, você está ficando por aqui. Espero que tenha entendido essa parte do cadastrar. Se você não entendeu, qualquer parte, é só colocar aqui embaixo, nos comentários. Valeu, um abração e até mais.